e eu sei que tem vários de pijama, tô na cama, não importa o que importa é que eu possa olhar vocês ver vocês, é tão mais humano quando eu consigo, oi bem, obrigado agradeço, acho tão mais humano quando eu consigo olhar pra um aluno e ver que eu tô dando aula pra alguém é estranho dar aula com uma bolinha mesmo sabendo que vocês estão aí não importa os cabelos a gente não tá aqui pra ver isso, ok? tá aqui pra ter aula acho que é importante que vocês aprendam a fazer isso abrir a CAM pra gente poder conversar e eu ver como vocês estão também estão do outro lado agradeço se vocês fizerem isso a aula fica bem melhor, tá? eu tenho conversado isso com os alunos e as turmas têm aberto a CAM tá sendo bem legal tá? então agradeço aí o pessoal que tá abrindo a Fatura, o Bianco, o Bernardo a gente começou um conteúdo novo Arthur, Pedro legal, ó que bom agradeço fica bem melhor assim quando eu consigo ver vocês tá? a gente tá entrando num conteúdo novo é um conteúdo que eu esperava dar presencialmente porque ele é cheio de detalhezinho né? mas a gente vai trabalhar ele à distância que é o continente africano boa parte do de que eu vou colocar o meu quadro tô comprando o quadro arranjei um quadro boa parte do que a gente conhecia sobre a África é sobre a África saariana tá? inclusive que os europeus os romanos os gregos conheciam a gente estudou o Egito por exemplo e os europeus só conheciam a África saariana a África sub-saariana abaixo do Saara os europeus não conheciam eles não sabiam até onde ia a terra eles não navegavam pra cá não conheciam essa parte aqui do continente africano eles não conheciam é tanto que o nome Bérberi Bérberi é um povo que existe na África até hoje e eles são nômades até hoje eles são nômades eles atravessam o deserto do Saara fazendo comércio até hoje eles fazem nisso eles usam o camelo o nome Bérberi é um nome que os romanos deram é uma derivação de bárbaro os romanos chamavam lá os germânicos de bárbaros e os da África de Bérberis na verdade o nome deles não é Bérberi é como os romanos chamam são os Tuaregs os Tuaregs é esse ponto que atravessa o deserto do Saara e eles são bem importantes os Tuaregs além do comércio da África do Norte e do Oriente que eles traziam para cá para baixo eles também traziam informações aqui para baixo foram os Tuaregs que trouxeram para cá o islamismo por exemplo os Tuaregs se islamizaram vocês já sabem o que é estudou no sexto ano o islamismo se tornaram islâmicos e acabaram trazendo o islamismo para a África subsaariana a África subsaariana era politeísta todos os povos que tinham aqui eram politeístas inclusive é daqui dessa região aqui de lei e fé que vem o candomblé para o Brasil que é uma religião de origem africana que vai dar o candomblé e a umbanda que são religiões de origem africana aqui no Brasil é dessa região aqui mas com a vinda do islamismo vários povos vão se islamizar vão se tornar islâmicos e vão apagar o politeísmo entre eles a gente viu um lá na videoaula o sul de Arta Keita do reino de Mali o livro de vocês nem fala de um reino que é anterior ao reino de Mali o livro de vocês começa pelo reino de Mali mas tem um reino aqui ó nessa região aqui que durou muito mais tempo do que o reino de Mali não sei por que um autor do livro desconsiderou o reino de Gana o reino de Gana era chamado de reino do ouro ele era muito rico durou muito tempo quase mil anos durou o reino de Gana é bastante tempo para um reino historicamente falando ele ficava bem nessa região aqui entre o rio Senegal e Nige ó esse processo vocês já conhecem galera isso é lá na pré-história tá povos vários povos paleolíticos nômades que andavam de um lugar para o outro atrás de comida chega uma hora que esses povos descobrem a agricultura começam a plantar e se fixam se sedentarizam e eles vão se fixar perto de rio por causa da agricultura daí nesse caso do rio Nige e do rio Senegal basicamente dois povos vão se fixar ali naquele lugar os Magás e os Soninquês e os Magás vão criar algumas aldeias ó tá bom tá os Magás vão criar algumas aldeias perto do rio os Soninquês vão criar outras aldeias essas aldeias foram crescendo foram virando sociedades complexas né alguém planta alguém protege alguém faz cerâmica alguém faz ferramenta alguém comanda sociedade complexa que você já sabe o que é várias aldeias e a ameaça de ataque especialmente dos Bérberes dos Tuaregs vai fazer com que os Magás e os Soninquês essas aldeias se juntem se juntem e formem um reino chamado de reino a gente chama de reino de Gana eles não chamavam de reino de Gana a gente chama de reino de Gana porque o líder é um chefe guerreiro a palavra Gana significa chefe guerreiro na língua nativa Magá boa parte do tempo isso foi mais ou menos no ano 300 quando eles se juntaram e formaram o reino de Gana até mais ou menos 750 quem vai governar o reino de Gana são os Magás eram descendentes das famílias dos Magás então o rei era o Magá que governava o reino de Gana a partir de 750 os Soninquês tomam o poder e passam a governar de 750 até 1250 mais ou menos até 1250 mais ou menos quem vai governar são os Soninquês então tem dois povos que vão formar o reino de Gana os Magás e os Soninquês Yuri presta atenção aqui Yuri está prestando atenção Yuri volta está olhando para a televisão que nem eu olho para cá também olha lá esse reino aqui ele vai ficar tão rico porque ele vai ficar entre a floresta aqui tem uma floresta essa floresta aqui tinha muito ouro e o deserto o deserto tem muito sal eles tiravam blocos de sal do deserto até hoje eles extraem muito sal do deserto a areia do deserto tem muito sal não é à toa que os egípcios faziam a múmia olha lá o deserto eles sabiam que múmia ficava porque as pessoas morriam e caíam ali no deserto e o corpo era preservado então o que tem aí que preserva eles descobriram o sal e aqui tem uma mina de sal em alto agosto que é uma mina gigante e o comércio do sal a troca do sal e do ouro que são duas coisas preciosas o sal porque preserva a comida não existia geladeira o único jeito de conservar a comida era desidratando ela para uma época de por exemplo a colheita foi em junho como é que eu vou ter a mesma coisa em janeiro só desidratando tá então eles precisavam do sal o sal era um produto muito valioso é tanto que a gente usa a palavra sal para salário a palavra salário veio de sal porque as pessoas recebiam em troca do trabalho sal daí vem a palavra salário alguém perguntou alguma coisa não sei o que é pergunta de novo se é o mesmo lugar deixa eu ver eu não consigo ver a o chat tá porque eu fico com a câmera abaixada meu ah tá entendido dá pra ver aí o quadro dá né então a venda troca o comércio do sal pelo ouro era feito aqui o reino de gana se deu bem porque ele ficou bem no meio disso e o comércio era feito ali e o reino de gana foi enriquecendo 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 por conta desse comércio entre o sal do deserto e o ouro dessas florestas tá que ficava acumulado aqui no reino de gana por isso que vai ser conhecido como reino do ouro e que vai ser extremamente próspero olha tão próspero que ele durou muito tempo de 300 a 1250 dizem inclusive os magás eles eram politeístas tá os soninquês se islamizaram boa parte do tempo quem governou foram os magás até 750 dizem inclusive que o reino de gana tinha duas capitais uma capital onde morava o rei uma capital política e uma capital comercial uma outra cidade que era onde era feito o comércio é é tão rico que era e quando o rei aparecia que era raro as pessoas se ajoelhavam e pegavam areia terra né porque terra é uma coisa importante né gente pra quem vive da agricultura são povos que vivem da agricultura as pessoas pegavam terra e jogavam na cabeça assim de joelho elas faziam assim ó é como se fosse uma reverência ao rei que vinha coberto de ouro tá bom é o reino do ouro né é cheio de adereços mostrando todo o poder dele os soninquês não se abaixavam né eles não faziam essa reverência eles batiam palma mas eles não faziam esse negócio de jogar terra porque o rei é magá o rei não é sorinquê né mas o rei também tolerava o reino de Gana era bem tolerante com relação a religião né desde que pagassem os impostos as aldeias pagassem os impostos tá tudo certo tudo bem tem uma discussão se é império de Gana ou se é reino de Gana os historiadores de África que são poucos os historiadores de África que a gente conhece ainda discutem isso porque o reino de Gana não tem segundo as pesquisas um exército muito grande não tem um investimento em exército ou seja se ele não tem um exército muito grande ele não tem essa coisa de querer invadir outros territórios tanto que ele não invadiu mesmo ele ficou aqui então ele não formou um império ele tem um reino mas os historiadores ainda discutem isso essa parte da história da África é uma parte difícil porque a gente tem pouquíssima literatura sobre o assunto eu falei até no vídeo que eu tive uma disciplina só quatro anos de faculdade de história só tive um semestre quatro meses de aula da história da África porque não tem conhecimento não tem especialista que dê aula sobre isso e hoje em dia que está se produzindo um pouco mais sabe-se muito sobre o Egito mas da África subsaariana sabe-se muito pouco estão pesquisando muito agora essas sociedades que a gente está estudando elas vão se formar no Sahel o Sahel é bem essa faixa aqui Sahel até aqui é deserto aqui começa uma parte fértil uma estepe na savana essa parte esse cinturão fértil possibilitou o surgimento de algumas sociedades porque aqui vão ter alguns rios e nesses rios vão se fixar alguns povos que vão formar algumas sociedades entre eles o reino de Gana que inclusive essa capital Kambi Salé ou Kambi Salé o canal historiador fala de um jeito é bastante estudado hoje em dia tem bastante trabalho arqueológico para tentar descobrir como que era na verdade esses povos que viviam ali como é que um reino que durou tanto tempo e é tão rico acaba olha lá 1250 o feudalismo está acabando na Europa o reino de Gana é extremamente urbano rico é um reino a Europa não tinha países ainda era feudal muitos lugares eram feudal ainda nem eram países aliás alguns vão demorar muito tempo a Alemanha só vai ser país em 1870 1870 a Alemanha vai surgir não existia a Alemanha era um monte de feudo a Rússia vai ter feudo até 1917 agora 100 anos atrás Gana era um reino centralizado tinha um rei para tudo mega rico mas como que um reino que é tão poderoso que vive do ouro acaba o que os historiadores falam o que os historiadores falam que por volta do ano 1000 o comércio do ouro começou a entrar em crise a extração do ouro dessas florestas começou a entrar em crise e daí diminuiu o comércio do sal e do ouro e diminuiu o comércio aqui no reino de Gana e os impostos que o rei ganha se diminui os impostos diminui o investimento em segurança e isso enfraqueceu o reino de Gana e possibilitou que um povo que veio daqui do norte daqui do norte da África os almorávidas almorávidas árabe islâmico os almorávidas desceram e dominaram o reino de Gana foram tantos anos de guerra Gana não resistiu foi dominada pelos almorávidas que estavam de olho no ouro que tinha em Gana ainda enquanto os almorávidas guerreavam com os com o reino de Gana com os ganeses mais pro leste mais pro leste outros dois povos tinham se fixado os mandingas e os sossos é difícil gravar esses nomes que são nomes novos os mandingas e os sossos são dois outros povos como se fossem duas outras línguas tá gente? eles vão se fixar perto do rio também vão formar aldeias só que o rei de uma dessas aldeias o sul de Arta Queita bom, tá lendo, né? o sul de Arta Queita dominou todo o território dominou os sossos lembrado só agora um segundo o sul de Arta Queita que era mandinga dominou os sossos e formou aqui o reino o reino de Mali o reino de Mali ó tá vendo como é o reino de Mali por enquanto? ainda é o reino de Mali e o sul de Arta queita fez uma coisa que ele foi muito esperto ele pra poder entrar nesse comércio agitado do deserto do Saara que a gente acha que o deserto é um deserto não tem nada, né? mas aqui é mega agitado os tuarets estão fazendo comércio o tempo todo pra poder entrar nesse comércio o sul de Arta queita se islamizou só se eles são islâmicos fazem o comércio bom, eles não aceitam muito quem não é islâmico mas se eu me tornar islâmico o islamismo tem uma parte do vídeo que eu passei pra vocês que fala isso não sei se vocês assistiram que fala que os islâmicos como eles não tem um papa a igreja católica tem um papa tem um líder a igreja católica ortodoxa tem um patriarca que é uma espécie de papa eles tem um líder, né? pra toda a igreja pra toda a religião os islâmicos não tem não existe um chefe máximo da religião islâmica então a ideia de irmandade entre os islâmicos é maior é como se como eles não tem um líder pra se proteger e se juntam essa é a lógica e a lógica do sul de Arta Keita foi essa se eu me islamizar eu vou ser protegido por esse grupo desses estuarãs que são islâmicos e eu vou entrar no comércio do deserto do Saara e o sul de Arta Keita então faz isso ele islamiza o reino de Mali e é um islamismo meio estranho porque é um islamismo que acredita em Alá em Maomé mas que também em Leosbúzios faz uma mistura entre a cultura africana a subsaariana e o islamismo então não é um islamismo de raiz como é um islamismo meio misturado sincrético a gente chama faz o sincretismo mas ele é islâmico e ele entra nesse comércio dos Tuaregs e vai enriquecer tanto vai ganhar tanto dinheiro que até teve um outro rei do reino de Mali que vai visitar a a Caaba que nós vimos lá que todos os islamistas tem que visitar a Caaba e quando esse rei foi visitar a Caaba ele parou no Egito ele deu tanto presente em ouro no Egito que tinha tanto ouro circulando no Egito que entrou uma infração caiu o preço do ouro no próprio Egito de tanto ouro que ele tinha deixado ali isso mostra a riqueza do reino de Mali ele era tão rico tão poderoso que ele vai inclusive daí sim ele virou um império Mali se formou em seguida Mali vai dominar o reino de Gana fácil ele dominou o reino de Gana sabe por quê? o reino de Gana estava enfraquecido por causa da guerra tinha uma guerra contra os almorávidas perderam mesmo os almorávidas que estavam governando o reino de Gana estão fracos anos de guerra enfraquecem o povo e o reino de Mali é novo se formou há pouco tempo o reino de Mali vai dominar Gana com facilidade e vai formar um império que daí é um império de Mali tipo Roma tipo Roma Roma era uma aldeia que vai crescer vai dominar os etruscos vai dominar os sabinos vai dominar a Europa toda e vira um império romano Mali também Mali ali no Mali tem várias aldeias no começo antes de ser um reino eram várias aldeias aldeia Sosso aldeia Mandinga o Sundiata é o chefe de uma aldeia Mandinga que vai dominar todos os Mandingas e os Sosso e formar um reino reino de Mali e depois domina o reino de Gana por volta de 1300 1400 domina o reino de Gana e forma a Helena Doria os esquemas isso que ela também faz os esquemas eu vejo ela estudando e faz os esquemas e domina e passa então a ser um império o que é legal disso aqui por que o autor do livro está trazendo isso ainda que ele não fale do reino de Gana que eu acho uma pena por que ele mostra ele está falando assim quer ver essa ideia que a gente tem de África de África como um continente pobre de negros só de savana de estepe de deserto é uma ideia é um senso comum é uma ideia errada é uma ideia que foi apresentada para a gente é uma ideia que foi que é mostrada para a gente pense na quantidade de programas do Animal Planet do History Channel sempre aparece a África como um lugar muito pobre não é nesse período especialmente a Europa era feudal nem existem países na Europa e o reino de Gana e o reino de Mali são extremamente poderosos o reino de Mali por exemplo tinha a cidade de Tumbuktu Tumbuktu que fica bem no norte do Mali era tão poderosa era uma cidade tão grande tinha até uma universidade que existe até hoje vocês viram lá a imagem daquela construção que tem umas madeiras assim bem estranha parece um moriço aquilo até hoje é uma universidade né e ali tem guardado muitos registros daquela época do século XIII do século XIV coisa que na Europa nem tinha universidade tá pouquíssimas universidades eram religiosas ali não muitos cientistas muitos islâmicos iam para Tumbuktu para poder estudar para poder aprender a escrever o árabe e aprender o Alcorão então Tumbuktu virou um centro cultural bem antes do renascimento cultural na Europa isso mostra o quanto a África teve reinos extremamente poderosos e ricos e daí ficou lá na nossa videoaula por que ficou tão pobre então André né o que que aconteceu que esses gênios acabaram ficando tão ou desapareceram ou a África acabou ficando conhecida como um continente tão pobre alguém consegue explicar isso por que será André eu consigo porque a gente fez um trabalho ano passado e tal na feira multinacional basicamente foi porque os outros países eles começaram a se aproveitar da África e roubar as riquezas que tinham lá dentro daí a África acabou como eles começaram a roubar a África começou a ficar sem as coisas pra poder comercializar e ficaram sem o dinheiro que eles tinham ótimo olha lá com as navegações os portugueses começaram a vir pra cá começaram a dominar territórios podem ver que tem vários países que falam português aqui no litoral da África Angola Moçambique e começaram a roubar literalmente já começa que eles escravizaram os africanos e trocavam coisas que os africanos não tinham por ouro e depois eles vão dominar mesmo vão passar a mandar no país e toda a riqueza que era produzida nesse país ou nesse território era mandado pro país que tinha dominado Inglaterra França Estados Unidos Portugal Itália Alemanha quando se forma esses países vão dominar os territórios africanos e vão explorar as riquezas que tem ali se vocês prestarem atenção no mapa da África se vocês pegarem o mapa da África vocês vão ver que as fronteiras do mapa da África são fronteiras retas assim sabe por que elas são retas desse jeito? Porque elas foram feitas numa mesa de reunião lá na Europa os líderes dos países europeus Inglaterra França Alemanha eles sentaram numa mesa de reunião pegaram o mapa da África e disseram daqui até aqui é meu daqui até aqui é teu daqui até aqui é da Inglaterra por isso que as linhas dos países africanos aqui a divisão são linhas retas porque eles nem conheciam a África eles só queriam pegar a riqueza da África explorar o que tinha lá e eles saíram faz pouco tempo da África os países africanos são bem recentes a Angola por exemplo é novinha tem a minha idade tem 42 anos só que os portugueses saíram da Angola então esses países tem 40 30 anos 50 anos são países muito novos que os europeus saem depois de explorar tudo que tinham para explorar já pegaram o ouro já pegaram o diamante já pegaram o que tinha ali de metal precioso saíram e agora disseram agora vocês podem ficar com o país de vocês se virem já pegamos o que a gente queria são bem novos esses países Andrei até então eles existiam mas eles eram de alguém eles eram ou da Inglaterra ou dos Estados Unidos ou da França que exploraram esses países mas o que o livro está mostrando seu pai mais velho seu pai mais velho que é Angola está vendo é como se a Angola fosse uma criança mesmo como um país daí é difícil de se estruturar até porque as riquezas foram tiradas e outra quando os europeus fizeram essas linhas para dividir olha que sacanagem que os caras fizeram eles deixaram dentro de uma fronteira povos inimigos eles não sabiam nem que povo tinha lá dentro então tinha por exemplo os Sossos e os Mandingas dois povos inimigos e botaram no mesmo lugar daí quando os europeus saíram agora há pouco tempo esses povos estão brigando para ver quem é que manda então tem vários conflitos regionais hoje em dia na África por isso porque os europeus saíram já pegaram o que queriam e deixaram esses países só que agora internamente as tribos lutam para ver quem vai mandar por isso que tem tantos conflitos armados e sérios no continente africano mas olha lá quando a Europa nem tinha país ainda não existia França não existia Inglaterra não existia Londres Paris não eram tão poderosos como são hoje aqui na África subsaariana no Sahel essa faixa fértil a gente tem o reino de Gana que é extremamente rico e poderoso a gente depois que durou bastante tempo quase mil anos a gente tem o reino de Mali que vai dominar Gana dura menos tempo mas vai dominar Gana e vai ser também muito rico porque se islamizou e vai entrar aqui na linha dos Tuaregs no comércio dos Tuaregs no comércio vai enriquecer muito com relação a isso e depois nas próximas aulas a gente vai ver outros reinos aqui vai ter um reino nessa região aqui chamado Songai o reino de Songai vai dominar Mali vai virar um império de Songai então são os três reinos os três reinos do Sahel Gana Mali Songai e os três mega poderosos o reino de Mali era tão rico que a capital dele ficava bem aqui pertinho do Saara o sul de Arta que entra com medo da invasão dos berberes dos Tuaregs porque viam lá a capital rica ele trocou a capital do norte para o sul do reino mais para longe do Saara para Niami trocou para a cidade de Niami a capital para ficar longe do Saara longe dos olhos dos Tuaregs porque vai que esses caras resolvem invadir ficava muito perigoso ficar perto do Saara tanta riqueza que tinha o reino de Mali são dois reinos na África subsaariana negra porque a África subsaariana é negra a África saariana não é mas a África subsaariana aqui estão os povos negros africanos é uma outra história não tem só negro na África essa ideia de que pobreza tem na África negro na África aldeias na África é uma ideia de senso comum porque negro tem no Brasil tem na Europa tem na Ásia foram levados como escravizados outros foram por conta de migração depois até mesmo antes na época de Roma nem todo negro foi escravizado a África não é toda de negro pobreza tem em qualquer lugar do mundo Brasil na Europa as pessoas dormindo no Rio Sena nas margens do Rio Sena em Paris China pobreza tem em vários lugares do mundo aldeia tem no Brasil ainda não dá para dizer que a África a gente tem lugares na África que são países africanos que o PIB dinheiro do país é maior do que o do Brasil o PIB da África do Sul por exemplo o produto interno bruto a riqueza que é produzida é maior do que a do Brasil proporcionalmente falando então essa ideia da África como um atraso é uma ideia errada é uma ideia construída é mais ou menos para os europeus dizerem assim quer ver se vocês vão aprender lá no oitavo ano é uma desculpa que os europeus diziam para se convencer bom o que a gente está fazendo pela África é um bem dominar a África é uma coisa boa que a gente faz porque nós vamos levar para a África a civilização nós vamos levar para a África o progresso nós vamos levar para a África a urbanização isso era o que os europeus diziam para se convencer de que o que eles estavam fazendo era certo e por isso que eles apresentavam a África desse jeito para a gente como pobre como miserável precisa da nossa ajuda não é isso a África tem uma história aliás tem muitas histórias a gente está vendo aqui duas já três estuaregues gana mali histórias prósperas histórias ricas de povos ricos beleza dúvidas com relação a explicação nós já vamos se der tempo para o exercício não sei o que era da cara está acabando eu queria saber quem eram os bérberes eu não entendi quando eu fui assistir o vídeo ótimo os bérberes é um povo nômade que vive no deserto do Saara até hoje eles vivem no deserto do Saara o nome certo deles é tuaregs eles se chamam de tuaregs os outros chamam eles de bérberes os romanos chamavam eles de bérberes os romanos chamavam os germânicos de bárbaros lembra? e os da África uma variação de bárbaro é bérberes então acabou ficando bérberes porque os romanos chamavam mas o certo é tuaregs é um povo que vive no deserto do Saara fazendo comércio eles vêm até Meca compram coisas em Meca em Jerusalém que tinha um comércio bem grande a gente já viu isso aqui nessa região de Jerusalém traziam os produtos aqui para o Mali compravam coisas em Mali traziam lá para os almorávidos do Marrocos hoje em dia compravam do Marrocos e traziam para cá os tuaregs eles atravessavam o deserto fazendo comércio só que ao mesmo tempo que eles faziam comércio eles vão levando informações os tuaregs eram os jornalistas da época como é que eles sabiam o que acontecia aqui em cima os tuaregs contavam como é que eles souberam do islamismo os tuaregs trouxeram os tuaregs mostraram para Sundiarta Keita não existem vários deuses existia um deus só Alá todo poderoso e Maomé já recebeu a mensagem de Alá então os tuaregs é que trouxeram o islamismo para o sul da África junto com comércio eles levavam cultura faziam trocas culturais também por isso que eles eram e são tão importantes então eles eram a burguesia antes de se fixar eles eram eles eram comerciantes a gente não chama eles de burguesia porque eles não tem um burbo eles não são comerciantes eles são uma espécie de burro farinheiro ah isso que eu queria dizer é que enfim isso eles são o que a Europa chama de burro farinheiro certo? André no reino de Gana tu falou que os soniques e os magas se juntaram e tal mas dava pra perceber que eles não eram tipo muito unidos porque cada um fazia tipo pra receber o rei fazer de uma forma e eles separavam bem o rei dos magas e o rei dos soniques sim ótimo durante um tempo eles se juntaram na verdade são povos diferentes são línguas diferentes mas eles se juntaram pela ameaça externa eram várias aldeias que tem ameaça externa outros povos querem ficar na margem do rio já sabe por que por causa da agricultura então essa ameaça externa fez com que eles se juntassem os magas começam dominando mas depois os soniques vão tomar o poder isso mostra que tem uma disputa política entre os dois grupos porque se os magas dominaram durante um bom tempo e cobravam o imposto dos soniques vai chegar uma hora que os soniques vão tomar o poder e vão cobrar o imposto dos magas então ainda que seja um reino tem povos diferentes assim como em outros reinos isso também acontecia vamos pegar Espanha por exemplo até hoje tem os básicos povos que fazem parte da Espanha e que não querem fazer parte da Espanha o que foi Helena pergunta ela só se pergunta eu não consigo olhar para cá o que eu ela tinha perguntado se tinha católicos na África daquela época se tinha católicos tinha tinha católicos na África especialmente na África saariana no Egito tem um grupo de católicos até tem um nome específico que me recordo agora que são católicos no Egito o catolicismo vai ser trazido para Núbia o reino da Núbia era católico lembra? a gente estudou ano passado eu acho sim o reino de Cux o reino de Cux isso mesmo a gente estudou ano passado era católico mas o catolicismo ainda não veio muito para cá vai ser trazido depois com as navegações os portugueses que vão ser muito responsáveis em trazer o catolicismo Portugal é um reino muito católico Portugal, Espanha Itália, França depois quando eles dominarem aqui é que eles vão trazer o catolicismo então a gente tem aqui o politeísmo o islamismo que está entrando mas uma África subsaariana mais politeísta é daqui dessa região de lei e fé que não está aparecendo embaixo do meu marco aqui é dessa região aqui no reino de Benin é que vai vir um candomblé recutuado no Brasil inclusive eles diziam que ali era o umbigo do mundo foi ali que o mundo foi criado que a gente viu acho que ano passado o mito tu leu na sala de aula Helena lembra que tu leu o mito na sala de aula? não a galinha que fica ciscando 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 lembra? ah eu lembro a memória do historiador Helena me decepciona o que deu a tua memória é melhor que a minha lembra que tu leu da galinha que fica ciscando ciscando vai formar os continentes é que eu acho que não me leu não eu tu pegou meu livro para ler eu acho ah é? ah também não lembro ali que vai surgir o candomblé que vem com o Brasil mais tarde gente bom a aula está terminando aliás já terminou a partir da semana que vem nós temos duas aulas por semana se eu não me engano é quarta e sexta vocês vão receber o horário e daí na quarta-feira eu corrijo o exercício certo? quem não fez o exercício trata de fazer ok? combinado? me lê vamos nos ver com mais frequência bem bom ver vocês espero que na próxima vocês mais alunos mais alunos abram a can e eu possa ver vocês eu ia ligar porque aí deu errado e enfim abraço a todos boa semana tchau falou André tchau tchau Obrigado.